Vídeo do almoço, confirmado! Teremos no lançamento as especializações das habilidades para Tron e Liberty por Scariel, vamos ver! E aí senhores, como é que vocês estão? Scariel aqui, vídeozinho rápido guys, porque já está bem tarde, são 5 horas da manhã agora aqui, e é uma notícia bem rápida, e eu queria esclarecer para vocês alguns pontos sobre essa notícia. Estava aqui editando um vídeo sobre as especializações das skills, postei lá na aba comunidade, eu estava fazendo esse vídeo, então dá uma conferida lá e diz qual é a próxima que você vai querer, porque é um vídeo bem legal, bem especial. E aí eu estava editando esse vídeo e eu acabei entrando na live do Phelps, que também é um criador de conteúdo do Tron e Liberty, ele joga no servidor coreano, e ele tem algumas informações bem legais, só que no vídeo que ele postou falando sobre as informações, sobre a questão do coreano e a questão do servidor global, ficou algumas dúvidas sobre o que é que de fato vai existir na versão global que existe na versão coreana. E aí eu fui lá e perguntei para ele durante a live, eu tinha perguntado antes num vídeo, só que ele não tinha visto, visualizado, não me deu uma resposta, e aí durante a live ele foi e me respondeu, então eu vou só deixar o vídeo rolando aqui, que eu peguei alguns cortes, também dublei o áudio dele quando ele estava tentando responder, então vou deixar aqui para vocês verem, mas em resumo eu fiz uma pergunta exatamente perguntando sobre o sistema de skills, que é algo que sempre vem a galera aqui na live perguntando, e esse que Ariel, o sistema de skills vai estar presente na versão global ou não? E aí ele tinha feito um vídeo, só que eu queria a fonte, e aí ele foi e esclareceu isso aí, então bora dar uma conferida aqui. Ei, bosta. Ô Everton, é só dar um gift sub, cara, pode dar um gift sub para qualquer pessoa que você quiser aleatória aí, que você ganha também. E vê por alto, beleza? Você poderia me dizer onde viu que essa atualização de especialização estará disponível no lançamento da versão global? Eles disseram isso na transmissão ao vivo duas vezes. O build do jogo será o mesmo, KR e global. Aí essa foi a resposta que ele deu, né? Então, a partir daí outras pessoas foram me ajudando, né? Responderam alguns comentários que eu fui fazendo, né? No próprio coisa, aí eu fiz outra pergunta aí, dizendo especificamente, né? Que, assim, ele... Eu precisava de fontes, né? Porque até o que eu tinha entendido era que não tinha sido muito claro, né? Que isso ia estar no coreano. Então eu perguntei mais uma vez ali, né? Por isso que eu estou marcando ali para vocês. E aí ele vai ler também, e aí a gente vai ver a resposta dele também, beleza? Aí outras pessoas aí, ó, responderam que o que vai estar disponível, né? Vai estar tudo disponível, ao menos a nova zona. Aí ele vai responder agora. Pelo que me lembro, o que foi mencionado na transmissão ao vivo dos desenvolvedores é que a parte de qualidade de vida estará presente em ambas as versões, mas não foi mencionado se a habilidade faz parte da parte de qualidade de vida. Essa foi minha pergunta. Nós usamos a palavra qualidade de vida porque a traduzimos, mas eles disseram que é a mesma construção. E... Todos os recursos aprimorados que o KR terá em nível global. E isso definitivamente é qualidade de vida. Isso faz minha vida muito melhor. Não, não, peraí, peraí. Essa eu não tanquei, não. Essa eu não tanquei, não, peraí. O cara pegou, não? O cara pegou o sistema de skills e falou isso definitivamente é qualidade de vida porque faz a minha vida ser muito melhor. É um gênio. O maluco é um gênio, velho. Humilde, velho. Humilde demais, cara. Caralho. Em resumo, é isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês. Eu fiz questão de fazer a dublagem exatamente pra que vocês entendam, né? Então, só em resumo. A atualização de skills vai vir, sim, pro servidor global já no lançamento, tá? E todos os aprimoramentos, sistema de facção, arena, tudo isso, na teoria, já deveria vir. Isso, pelo nosso amigo Phelps aí, né? Ele falou. E assim, eu queria uma fonte mais válida. E a fonte que ele traz é que, de fato, houve na live, foi falado na live. E, de fato, foi falado na live que seria trazido pros servidores globais a questão da base do jogo, né? Ou seja, a versão de qualidade de vida. E isso também tá incluso dentro da qualidade de vida. Então, fica aí mais uma confirmação. E o vídeo de hoje é isso, tá, gente? Se vocês curtiram, deixa aí o like, deixa nos comentários, compartilha pro máximo de pessoas possível, porque eu falei durante muito na live que não haveria essa atualização. Eu acreditava que essa atualização não haveria no lançamento do servidor global. Mas, é... Porque eu não tinha a fonte, né? A fonte que eu tinha, eu tinha entendido... Continua não tendo, cara. Pelo que ficou claro, né? Quando a gente traduz toda a live, né? Que foi realizada, que só haveria as atualizações de qualidade de vida. E eu não classifico que essas atualizações de skills são de qualidade de vida. Eu imaginei que fosse só questões de interface, questões de... Óbvio. A melhoria no sistema. E você viu certo, pô. O coreano tá maluco, pô. Caralho. Desde quando mudança no sistema de combate à qualidade de vida, pô? Tá na Disney. Imagina, se eu falo agora... Ah, não, pô. Mudou agora... Porra, diminuiu... Olha o raciocínio do cara pra onde vai. Mas imagina, não? Aí vem um cara full pay to win. Aí o jogo insere uma mecânica que permite que eu compre equipamentos na loja de cash. Porra, essa mecânica é qualidade de vida. Eu sou pay to win, eu tenho dinheiro, eu compro os equipamentos, isso faz a minha vida ser muito melhor. Logo, qualidade de vida. Porra, meu irmão. Aí é foda, né? Então, cara, o raciocínio dele não faz o menor sentido. Menor sentido, né? Qualidade de vida é outra coisa. É outro tipo de atualização que é exatamente o que o Scariel tá falando. É interface, é quantos cliques você dá, é você lidar com o jogo de forma mais eficiente naquela rotina que você tem, porra. Mudança no sistema de combate é mudança no sistema de combate, caralho. Não tem nada a ver com qualidade de vida. Então, o que ele tá falando tá correto. Não faz o menor sentido isso aí, pô. ...de refinamento, mas não especificamente das skills. Então, fica aí, né? A minha retificação, né? Sobre esse assunto. E sim, vai haver no lançamento global a atualização de especializações. Então, se você não sabe nada do que é especializações, confere aí o canal que a gente vai estar postando em breve, né? Os vídeos de cada arma, como é que ela tá agora no servidor coreano e como ela vai vir agora pro servidor global. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. Eu, como cético que sou, vou continuar esperando uma confirmação real porque acho que essa fonte aí não é... Eu não me senti muito seguro com essa fonte e com essa aí. Maneiraço o trampo do escarial de traduzir, fazer a dublagem da parada. Muito foda. De ir atrás, de tentar achar uma fonte, mas eu particularmente vou ficar quietinho porque a gente já sabe, né? Quem não cria expectativa não se frustra, né? Então, eu vou ficar aqui ainda crente que o que vai vir é o sistema de combate padrão. Não vai vir o sistema já novo de combate porque com essa expectativa se vier o sistema antigo eu fico tranquilo. Se vier o sistema novo eu fico feliz e não existe a possibilidade de eu ficar triste, né? Então, pra mim, enquanto não tiver uma confirmação real com a fonte real eu vou ficar nesse ponto. Beleza? Vou ficar aqui porque eu me sinto mais confortável ficando aqui. Mas, você, como sempre, tem dois tipos de problemas, né, irmão? Tem o meu e tem o seu. Então, aonde que você vai ficar? Acreditou? A fonte foi boa pra você o suficiente? Confia? Vai hypar que vai vir já o sistema novo? Deixa aí nos comentários se eu quero saber. Deixa aí. Compartilhe. Compartilhe o seu hype. Compartilhe a sua esperança. Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo react, meu jovem. Valeu!